RUST Foi Não tá olhando pra mais? Pô, Raquel Sei lá, mano Acertei Tiro veio pra cá Por que eu tô sem mira? Cadê minha mira? Sei lá, eu já tomei tiro aqui O cara me deu um tiro e vazou, parece Não tem prais Seja lá, mano Est句 Me, 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 me Tira Estreundar Amém. 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 Ok, peguei a bala e a arma dele. Caramba, é? Sim, tava de choque, né? Hum, eu vi de arco só. Tá correndo, Cris. Pai de velado, pega! Silenciado, silenciado. Então vai. Acertei um, acertei dois, acertei três. Silencia 100% pra você ficar gritando aí. É, par de gritar, cara. Esse silenciador, Cris, tem uma chave, hein? A chave? Sim, T-Fair. Tava com chave de casa. Será que tem casa aqui perto? Com 100, ó, tudo certo. Metal. Esbufar esse silenciador, Cris. Ah, é? Eu tinha esquecido de falar. Agora, quando você dá tiro com ele, a distância que dá pra ouvir o tiro é menor. Antes era uns 100 metros, 70 metros, sei lá. Agora passou pra 50. E o traço da bala, sabe? Tipo o foguinho que faz quando atira, não tem mais também. Pô? Tá pelado. Tadinho. Tadinho. Vai matar ele com a silenciada? Eu vou. Gostei dela, pô. Me chama atenção. E eu coloquei nessa MP5 também, né? Fiz ela, né? Vamos usar, né? Eu não vou usar ela como principal mesmo, então... Usar ela pra isso, né? Tadinho. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Peguei, 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 peguei Peguei esse aqui do lado também Vambora daqui, Cris? Então vambora, já foi um sucesso Vambora, que a festa foi boa E aí E aí